Não, perlheu muito ou nada? Perlheu muito ou nada? Já, pá! Tá? Isso não sai aqui? Uhum. Ah, está ali, peraí, 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 peraí. Estão muito... Olha o menino. Olha o menino. Olha o menino. Seu menino. Agarrándolo por a camisa. Este menino se apela agarrándolo por a camisa. Esa es la que está. No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no, no! Me celebra uno y por la camisa. No se pasa. No se pasa. No, no, no! No, no! No, no! No, no! 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 Non! Hermana, cuántas fotos llevas en lo que viste? No!